Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nessa aula, ainda a parte de title de textos ou modelos de templates, que são os modelos prontos de efeito de texto. Então, olha só, aqui no title, new title, eu vou pegar um texto já pronto, vou pegar esse título que está aqui, que é o nosso title 1. Aqui, ó, aqui tem de vídeos, title 1. Então, dois cliques sobre ele, ele vai entrar no modo de edição, ok? Dois cliques. Perfeito, então, olha só, mostrei agora para você que você pode usar as ferramentas, você pode criar linhas, formas, você pode modificar as cores, as propriedades. Só que aqui embaixo nós temos os title styles, os nossos title styles aqui, ó. Então, vem aqui embaixo, eu tenho vários modelinhos prontos, olha, deixa eu aumentar aqui para que a gente possa, isso, ter uma melhor visibilidade. Vou puxar para cima aqui, ó. Então, se você não quer perder tempo colocando vários recursos aqui, você escolhe um modelo pronto. Então, basta, aqui nós temos vários modelos, inclusive com tipos de letra diferente, tá? Padrãozinho. Aqui já tem alguns modelos com sombra projetada. A CID não está aparecendo, não está aparecendo, porque ele está sob o fundo preto. Se você colocar sobre uma imagem, a gente consegue ver aqui, ó, que aparece o sombra, o fundo, a sombra, né? Olha, algumas fontes com mais sombra, outras com menos sombras. Aqui nós temos outros efeitos, recursos prontos. Lembrando que você pode modificar esses recursos aqui. Aqui nós temos uma galeria já com cores, né? Olha só isso aqui que legal. Tem um degradêzinho aqui, um degradê na letra, com sombra, light. Então, tudo depende aqui o formato, o fundo que você tem. Olha só isso aqui, ó. Parece que nós colocamos as mesmas cores quentes, né? Que tem aqui, parece que faz parte da imagem. Interessante, ó. Ok? Então, são os templates, os modelinhos prontos de title. Certo? Estilos de title. Então, aqui estão os nossos estilos de title. Se você quiser, se a gente quiser, tu pode vir aqui assim, olha, novo estilo. Tu pode criar um novo estilo aqui, sei lá, estilo. Ok? E nesse estilo, então, tu pode modificar as propriedades dele. Ó, vamos modificar, por exemplo, vamos trocar aqui, ó, fio. Ele tá com quatro cores, né? Vamos colocar, por exemplo, uma cor sólida. E essa cor aqui vai ser... Vamos colocar uma cor diferente, que não tem aqui, sei lá. Uma cor aqui, ó. Um azulzinho. Aí, assim, ó. A partir do momento que você modifica, que você modifica, você precisa vir aqui agora e criar esse novo title, tá? Venho aqui. Dou um novo estilo. Vou colocar aqui estilo seed. Que é o meu estilo aqui. Ok? Prontinho, ó. Então, agora ele criou. Porque antes ele apenas duplicou o estilo já criado. Então, agora eu modifiquei aquele estilo e criei o novo. Então, esse estilo que não tinha na galeria, agora passou a terça. Então, você consegue modificar dessa forma. Ok? Tá, mas aí eu não gostei. Tá, então vamos trocar aqui, ó. Sei lá, vamos criar um outro estilo de novo. Que era agora... Então, o que tem aqui, ó. Sei lá, vamos colocar aqui, então, um roxo. Ok? Ó. Roxo. Ele tá com degradê, por isso, né? Vamos colocar sólido. Que cor sólida. Vamos colocar aqui um laranja, então. Um laranja. Aqui está, tá vendo, ó. E a fonte? A fonte não vai ser times, vai ser vedana. Laranja com sombra azul? Não, né, cara? Ficou terrível. Ah, com sombra amarela. Ok? Saiu aqui, ó. Bem toscão. E agora, de novo, eu vou criar um novo estilo. Vou deixar esse nome aqui. Ok. Criou agora esse estilo aqui. Então, eu tenho dois estilos que eu acabei de criar. Então, são os templates. Tu pode ir criando um template de novo para que você possa usar no futuro. Certo? Então, são recursos aqui a mais do nosso programa. Aqui nós temos a questão do alinhamento. Tu pode alinhar. Totalmente centralizado. Totalmente centralizado na vertical, na horizontal. Aqui é para objetos. Quando você tem mais de um objeto na tela. Ó. Então, tu seleciona esses objetos. Olha só. Vem aqui na ferramenta de seleção. Seleciona os dois. E tu pode alinhar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, tu pode fazer um alinhamento dos objetos. São recursos bem simples. Eu, na verdade, não uso muito. Uso mais aqui exatamente para texto mesmo. É só para você saber que tem esses recursos também. Ok? Então, é isso aí. Vejo você agora no nosso próximo tutorial.